...de ocidas... ...estas por umas notícias do mundo notável... ...agora uma notícia que jamais mudará... ...senhor, odeio os pensamentos bons, mas amo a tua lei... ...salmos 119, verso 113... ...conheço o Bruno com o compromisso de deixar você bem informado em sempre... ...corro um pouco... ...cos caras, Vizinho ou Feijão? ... ...Avenida Inglaterra aqui ó... ...a Gasola aqui tá 6,29... ...avenida comercial no bairro no Horizonte... ...do bairro no Horizonte, né? Estou aqui Muita loja grande aqui Reddodge Reddodge Vem papai No século passado teve muita coisa A maioria é loja de roupa Já é Betânia E a Avenida Bartolomeu Apareceu E a Avenida Bartolomeu